Há um sonho lindo de menino Que o tempo nunca apagou Egoa pelas ruas como um hino Sonho bom que apenas começou O sonho vem como o vento, vento que muda tudo Mudou a face do tempo, no trabalho e no estudo Fez Sorocaba mais linda, voa assim da sala E o sonho está no começo, hoje o futuro me acalma Sorocaba se transformou, ela é outro e vem muito mais Mais saúde, esporte, progresso, novos tempos de paz Uma cidade é como um jardim Precisa cuidar com amor Muito trabalho, mas no fim Como recompensa, Deus manda uma flor Minha cidade é tudo pra mim Lugares, amigos que amei Aqui fui, eu fiz, sou e serei feliz Saber brotar os sonhos que cultivei Você que faz a diferença Plantar é saber escolher Quem dá futuro pras crianças Tá fazendo o nosso jardim florescer Quem trabalha demais é honesto e capaz Merece ficar pra colher Quem cuida bem do seu jardim Tem amor por você Tem amor por você Sorocaba é o meu jardim Sorocaba é o meu jardim